O modificador Melt nos proporciona causar uma espécie de derretimento em nosso objeto, um efeito de derretimento. Para isso, vá no Command Panel, selecione Modify List e procure por Melt. Clique em Melt. O Melt foi aplicado ao nosso Tipote. Veja os parâmetros de Melt. O seu Amon, aumente e perceba o efeito de derretimento. Você ainda pode alterar os parâmetros de solidificação, de gelo para vidro, seria Glass. Vá em Amon, perceba que o derretimento mudou o seu estilo de derretimento. Em Jelly, simula uma geleia. Em Plastic, simula o derretimento de um plástico. Vá em Amon, perceba que o derretimento mudou o seu estilo de derretimento. Vá em Amon, perceba que o derretimento mudou o seu estilo de derretimento. Vá em Amon, perceba que o derretimento mudou o seu estilo de derretimento. Vá em Amon, perceba que o derretimento mudou o seu estilo de derretimento mudou o seu estilo de derretimento.